Você está acompanhando o Educação e Cidadania, 20 anos e trajetória, e uma trajetória repleta de boas histórias, de exemplos na educação, em instituições de ensino de toda Santa Catarina, de ações sociais que mudaram a vida de diversas pessoas. E para você ter uma ideia, chegamos a um total de 7 mil reportagens, entrevistas. Esse é o legado da Educação e Cidadania nesses 20 anos da sua trajetória. O repórter Giseire Alcunha ouviu algumas pessoas que fizeram e estão ainda fazendo parte dessa jornada. Confira. O nome do programa já diz tudo. Educação e Cidadania. Na programação da TV aberta, onde as más notícias é que predominam, muitas vezes os bons exemplos não são mostrados. Por isso, o programa tem sido essencial para o Grupo RIC. Esse é um programa que está há 20 anos na grade, que trata de um assunto de total relevância, entendeu? Que é onde você pode falar de educação, de cidadania, mostrar bons exemplos, mostrar pessoas que fazem as coisas certas. Eu acho que nada melhor do que ter isso na grade no momento que está vivendo o país hoje. O secretário municipal de educação diz que falar sobre o assunto não é apenas importante, mas que deveria ser a prioridade. Eu acompanho esse programa há muitos anos. Já tive a honra de ir várias vezes no programa da Mari Odete. Assim eu chamo, porque hoje educação e cidadania tem sinônimo de Mari Odete e o contrário também é verdadeiro. Então, um programa desse, numa TV aberta, tem repercussões práticas no dia a dia das famílias, da comunidade, das nossas escolas. Por quê? Porque nesse programa você tem ideias que, ao assistir o programa, você consegue aplicar essas ideias e replicar essas ideias. E, desta forma, o programa foi se destacando, sendo premiado e reconhecido por muitos, no Estado e fora dele. Falar de educação no mundo de hoje significa falar de como a sociedade consegue ser mais resiliente às mudanças económicas globais e às mudanças ambientais globais pelas quais nós passamos. Falar de educação hoje significa nós promovermos e ajudarmos a criar uma sociedade mais próspera, mais justa, mais fraterna. E o mundo precisa muito de um novo iluminismo. Ao longo desses 20 anos, o programa Educação e Cidadania já fez e marcou a história de muita gente. Para se ter uma ideia, em todo esse tempo, foram mais de 7 mil reportagens e entrevistas. E a RIC é muito feliz com isso, porque já está há bastante tempo, há 10, quase 10 anos, com o programa no ar aqui na RIC. Metade da sua existência é aqui na RIC TV. De tão grande é a importância disso, de tão grande é a importância dele para nós e para o telespectador da RIC. Então, é de suma importância que outros façam isso também, entendeu? E a Maria Uneta, além de pioneira, é guerreira, porque consegue manter isso durante esses 20 anos, buscando cada vez mais fazer um produto com qualidade, um produto que traga informação, um produto que traga ensinamento para as pessoas. Então, é só comemorar os 20 anos da educação. O que podemos desejar é que o programa continue trazendo informação de qualidade a todos e que fique por muito e muito tempo. Nossa! Obrigada. Obrigada, Campo. Obrigada a todos pelas palavras maravilhosas. E ao longo dessa trajetória, muitos apoiadores foram alicerces fundamentais nesse propósito. Um dos mais antigos é o SENAC de Santa Catarina, que contemplou o nosso programa diversas vezes, com seus educadores, seus cursos e projetos empreendedores de ensinar. A reportagem é do Gênes Ariel. Já são duas décadas de muitas histórias, entrevistas, de um projeto que aborda de tudo dentro do tema educação e cidadania. Sustentabilidade, ecologia, tecnologia, inovação, ações sociais e cultura. E ao longo dessa história, os apoiadores foram essenciais. Peças importantíssimas para que os projetos saíssem do papel. Um bom exemplo disso é o SENAC, um dos patrocinadores mais antigos do programa, que acreditou e segue acreditando na ideia de dar voz a bons exemplos de educação e cidadania. O diretor regional do SENAC diz que, além do programa ser importante para a instituição, é importante também para o Estado e para a atualidade. Segundo ele, precisamos falar sobre o tema. Primeiro, pelo fato da própria instituição trabalhar com educação. Segundo, eu diria que Maria Odete, ao longo do trabalho que ela vem fazendo no programa, ela tanto aborda a educação propedeutica quanto aborda a educação profissional. E elas não estão separadas, das quais o tema que ela traz sempre é o projeto político-pedagógico da instituição, os resultados que ela oferece para a comunidade. E aí, tudo isso, do ponto de vista de quem está por trás da máquina, a máquina de educação, faz com que a TV leve esses momentos a vários pontos. Eu já tive momentos de estar na cidade de Xancherê e alguém me abordar dizendo olha, eu vi você naquele programa da Maria Odete, assim, assim, a Sá, tratando sobre esse tema. Muito bons temas. Então, isso faz com que a gente, ao longo desses anos, tenha apoiado um programa dessa natureza. E, em todo esse tempo, o Senac já proporcionou muitas pautas. Até porque a instituição respira educação. Quem garante é a diretora de comunicação e marketing, Valdirene Teixeira. O DNA do Senac é a educação e, consequentemente, a cidadania. Não existe educação sem cidadania e cidadania sem educação. E, para o Senac, isso é muito importante. É a nossa essência, é o nosso DNA. Então, se uma empresa como a nossa não apoiar as iniciativas e as ações de educação e cidadania, qual o tipo de empresa que vai apoiar? Desde a formação inicial de uma criança até a formação de um executivo, de um gestor. Todos nós precisamos dessa base de educação e de cidadania. E são parcerias, assim, que ajudaram o programa a chegar aonde chegou. Afinal, falar sobre educação e cidadania é falar sobre o futuro. Através dos vários canais de internet, mas a TV aberta não acaba. E ela tem o seu ponto do qual traz informações. E essas informações chegam em vários cantos. A gente sabe disso. Resultado esse do qual a gente acompanha pelo Senac. E a sociedade precisa estar discutindo a educação, porque é ela que vai fortalecer uma sociedade da qual consiga enxergar democracia, consiga enxergar direitos, consiga enxergar também deveres, das quais esse equilíbrio é que faz com que ela cresça. Só gratidão, Rudinei e Valdirene, sempre, 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 por nos trazer até aqui, por todo esse incentivo. Mas depois do intervalo, um bate-papo com duas pessoas essenciais do processo de criação e na trajetória da educação e cidadania. Eu vou conversar com esses jornalistas, Sheila Freiner e Alan Rottermel. É daqui a pouco. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente.